Eu quero tudo, eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá Tchá, 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 tchá E aí galera, esse é o povo rito com o Lucas e o Marcelo, tchú tchá tchá Cheguei na palma da doidinha pra virar A galera tá na fina e toda junta é dançada O Neymar me chamou e se faz isso tchá-tchá E os que eles querem o sonho e se vão te ensinar É uma graça pessoal, o Heitoriânia já beijou Menina se escondiu, o Tupitinho já roubou Tua festa aqui na paz do meu